Os decretos estadual e municipal foram lançados na última quarta-feira com o objetivo de adotar medidas que possam ajudar a combater a propagação do coronavírus em todo o Estado. Já no primeiro dia de validade do decreto, que vai de 5 a 14 de março, as equipes da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Meio Ambiente e da Guarda Municipal realizaram uma fiscalização no Centro Comercial de Santa Inês. Uma das medidas obrigatórias é o uso de máscaras em todo o território do município. Mesmo com o decreto em vigor, desta sexta-feira ainda foi possível encontrar pessoas sem máscaras no Centro Comercial. Fabrício Mello, que é o secretário de Meio Ambiente de Santa Inês, falou sobre algumas dificuldades encontradas no primeiro dia de fiscalização. Infelizmente não está sendo tão positivo como nós esperávamos. As pessoas hoje não têm se preocupado muito com as medidas de precaução, muita gente sem máscara, muitos estabelecimentos sem uso do álcool em gel, ou seja, o protocolo não está sendo cumprido de forma correta, isso é um pouco preocupante. Porém, nós estamos trazendo, vindo com a fiscalização, de acordo com o decreto 07 de 2021, no sentido de orientar esses lojistas, bem como os clientes e toda a população que gira aqui em torno da rua do comércio, sobre essas novas medidas durante esses 14 dias, que são um pouco mais restritivas. Fabrício enfatizou ainda que as medidas são necessárias para preservar a vida. No Hospital do Estado e no próprio Hospital do Município a situação não está fácil, são muitos casos, então isso preocupa muito. Então justamente hoje o sentido foi a orientação e amanhã também a fiscalização continua e também nos próximos oito dias. E consequentemente, com certeza, teremos uma fiscalização um pouco mais rigorosa se essas medidas não forem cumpridas inicialmente. O chefe da Vigilância Sanitária do município, Jânio Fernando, disse que as fiscalizações iniciais têm o objetivo de orientar lojistas e estabelecimentos regulamentados pelo decreto. Porém, já durante o final de semana, as fiscalizações serão intensificadas para punir quem descumprir o decreto em vigor. Aliando a segurança e a saúde, estamos com órgãos competentes nessa ação. Tem um cronograma a seguir. Hoje estamos na Rua do Comércio pedindo para que os lojistas nos ajudem nesse sentido. Clientes não poderem entrar nesse estabelecimento sem o uso da máscara. A partir do momento que esses clientes são atendidos, a loja será unida, vai sofrer um processo administrativo, porque a gente está descumprindo, além de atender um cliente sem máscara, ela também está sendo passível de descumprir as medidas sanitárias. Hoje, essa fiscalização foi realizada aqui no comércio em geral. No período de tarde, noite, restaurantes, academias, supermercados, devem também receber esse tipo de visita, essas fiscalizações orientativas? Isso. O decreto 07 tem algumas punições e algumas medidas a serem cumpridas. As punições acontecem naqueles que já estão suspensos, como bares, casas de shows, cinema e clubes. Esses estão suspensos até o dia 14.